O que é isso? Os caras chegam nas minas, filha da puta, viada. O que é isso, viada? O que foi isso? Vocês viram essa coisa, vocês viram essa coisa. Rua, não, rua. Rua, por que? Eu não sei. Você tem um beijinho de olhos. Isso é um beijinho de olhos. Eu gravarei um vídeo para o centro da minha mãe. Minha mãe? Eu volto, eu volto, eu volto. O que é isso? Voltando, voltando, voltando. O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Tá agarrando a mina, filhada? O que? O que é isso? O cara está chegando nas minas, filha? O que você está fazendo? O cara está chegando em qualquer mina, filha. Qual é a brisa? Qual é a brisa? Oh, my God! What's the brisa? Tá só começando a noite, tá só começando Caralho, esse cara tá chegando em qualquer mina, viado Caralho, porra Eu vi aqui que eu vou ter que virar uma tequila Eu vou virar agora, cadê? Cadê? Meu pai tá sem bebê desde outubro de 2017, mano Caralho, esse cara tá chegando nas minas gatas, viado Ah, você tá nem aí não, viado Então chega na mina ali, ó Viu que você chega na... Não, aí é preconceito Não é mais bonita ali Ah, preconceito é ser eu Foda que ela tá com dois caras, mano É foda, é foda Vou analisar, vou analisar, vou analisar Esse cara é muito louco, viado Não, os caras vai chegar na... A mina correu de você, pai Ó o rolê, ó o rolê, pai Ó o rolê, chegamos, chegamos Vou mostrar o rolê pra vocês Qual que é o rolê, pai? Vai, 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 vai Entramos, caralho Vai, 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 vai Entramos, caralho Uuuuh Ó o chefe, ó o chefe Ó o chefe Ó o chefe, caralho Ó o chefe, caralho Ó o chefe Ó o chefe, caralho Ó o chefe Ó o chefe Ele quer ficar louco, velho Vai, caralho Faltou ideia, faltou ideia, faltou ideia, faltou ideia, faltou ideia Filha da puta Tá chegando em várias, velho Tá chegando em várias vinas Eu tô tô olhando Ó o chefe Ó o chefe Ó o chefe Ó o chefe Falou que sim Esse é vosso Tá bom ainda? Tá bem? Dá pra ir voltar, pô Tranquilo, vai, dá um giro e volta É, pô Carimbô, cara Carimbô Carimbô fechou Carimbô fechou, parece a minha careta aqui, mano Carimbô fechou Qualquer mina? Qualquer mina que você apontar, eu vou chegar nessa americana aqui, ó Vamos ver, o green card Ah, essa tá tirada, essa tá tirada É só tô pensando no green card, velho É que foda que ela tá com barbuda Green card, velho É foda que ela tá com barbuda ali, ó Eu quero um green card Onde você é? O que? Eu quero um green card Oh, vai ter muito dinheiro se você quiser um green card pra mim, caralho Você quer um dinheiro? Eu estou falando de milhões Sim, se você quiser... Milhões? Sim, milhões Onde você é? Eu sou de aqui Sério? Sim, então se você quiser um green card, você tem que me pagar um milhão de dólares Quanto? Um milhão de dólares Não Porra, velho Cheguei na mina falando do green card, ela quer um milhão de dinheiro, ó A mina quer milhão de dinheiro pro green card, velho Ah, quer milhão de dinheiro Eu só quero o green card, velho Vamos chegar na outra mina falando do green card, mano Chebosca Ah Eu duvido você chegar nessa mina aí na frente falando do green card Green card, green card, green card Valeu Chebosca, chebosca Green card, não, não Green card, não, não Green card, não é o green card Estamos aqui na rua das baladas Curtiram, né, pai? Miami Estamos aqui curtindo Tá competindo quando? Outubro só Outubro Estamos curtindo Estamos tranquilos Merecemos curtir Estamos em busca do green card aí, velho Vamos... Eu vou achar uma galinha com o green card Vamos achar o green card aí, velho A ideia é achar alguém com o green card, velho Green card, estamos feitos na América Não, green card eu vou chegar na minha Estamos feitos na América Vamos chegar nas minas falando do green card, né Vamos chegar nas minas falando do green card, velho Diga oi 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 Tomei um fora, porque a mina tava com o namorado, o Spawn é uma treta, mas beleza, de boa, de boa Vamos arrumar o green card hoje, mano, eu vou arrumar o green card hoje, viado Eu quero o green card, green card Você vai arrumar sim, vai Vamos arrumar do jumento Essa tá perdida, essa tá perdida, vai me dar o green card, ó Como você está? Os seus olhos são... Como eu posso dizer? Olha Eu gosto de seus olhos Ah, thank you Where do you from? Maryland Maryland, it's United States? Yes So, you can marry with me, I need a green card Ah, I know somebody Marry with me? Não, 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 mas eu não gosto Eu quero te marry com a gente Ah, eles, não, não Não, por que não? Por que não? Você quer o green card, hein? Por que não? Sorry Eu vou arrumar o green card hoje, eu vou arrumar, vou arrumar, eu vou arrumar o green card, velho Eu preciso uma green card Eu preciso uma green card Eu preciso uma green card Não, eu sou do Brasil Por que não, eu sou do Brasil Por que não, eu sou do Brasil É um foto Por que você está gravando? Estou gravando a green card? Sim, ajuda Onde você está? Não, você precisa de alguém para te casar Eu sou de aqui Aqui? Eu sou de Florida Ah, o meu green card Hey Hey, Brasil, Toguro, meu nome é Toguro Achei o meu green card aqui Nice to meet you Oh, wait, let's take What if I fall in love? Ok, you are pretty cute Yeah, that's the life, you know Yeah, that's the life, you know Yeah, you never have to fuck you up Yeah, but it's okay Yeah, I think it's a risk, you know, that's the life Nice to meet you Nice to meet you Bye Life is now, life is now, Tog It's beautiful, nice to meet you Nice to meet you too Where are you guys from? Brasil Brasil I want to go there You like Brazil? Was born here? Yeah Miami? Miami, Florida Florida Yeah You like Brazil? You like Brazil? Yeah, you like Brazil? Yeah, you like Brazil Yeah, you like Brazil The guys are looking for the green card No, but I heard that I don't like dark I want to go to Brazil You like? No You need to go to Rio de Janeiro, Carnival No, but I heard that I don't like darker skin Uh, February Yeah, February Did I do racism there? Yeah Just vacation So, not dark skin, they don't like? No, it's okay Dark skin is good? No, it's good No, it's good You're from Brazil, you know, so everyone likes everyone Okay Yeah, that's good We don't have that shape in Brazil I'm making sure You said you don't have this shape? No, it's good No, man Man, I'm looking for my green card, brother You're from Brazil You're from Brazil Where are you? I don't understand the word Why? Because I don't have a name, man Why? Why? Why, my boys Why, my boys Hey, stop leaving me, man, bro And what's your name? This guy is going to leave me a bit, this guy is my brother What's your name? What's your name? Pablo Pablo, Pablo, Pablo Escobar I thought you'd have to get my friends Hey, Pablo, Castro Watch out, man I want the green card, look Let's go Hi, how are you? Good, how are you? Fine, thanks, Andy, where are you from? Wait, where are you from? Brazil, Andy, oh Chile Where? Chile Chile Where is it? Chile Ah, Chile, Chile, Chile 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 He is very crazy Chile doesn't give a green card, man Oh, this guy is from the green card, look This guy is from the green card, man Man, I want my green card, man Hello You guys are from the left Well, she's from the left, she's from the green card Oh, hello 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 Where are you from? I'm from here Here? Yeah How old are you? Twenty Twenty? So, I need to marry with you You what? Because I need a green card Okay Can you marry with me? How much money are you going to give me? Money? I don't have money I am a... How can I say? How can I say pirata in English? How can you even ask me that? He is a pirate He is a pirate He just fucking met me He is a pirate How can I say? May I smell you? What? Smell? 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 One minute Where are you from? Oh, you... Well, it smells good What? What the fuck? Aaaaaaah! You know? You like me? No? No? My shirt Look, 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 look Look, look, look I wanna marry with them Why? Because I need a green card Do you have money? What? You pay her for the green card I pay, I pay How much? How much? How much? How much for the green card? Twenty thousand Yeah That's how much the guy in Vegas want to get me Twenty grand Twenty grand right now How much? Show me twenty grand Twenty? Twenty, twenty grand Come on, baby Come on, baby Twenty thousand? Yeah So how much space is it? You got twenty grand? Fifteen Fifteen, come here, come here, come here I'll marry you right now for twenty grand How much? For fifteen For fifteen grand Fifteen Fifteen I'm married for fifteen My... How can I say? I'm married for fifteen How can I say... Exposed in English? I don't even have my ID right now My woman I don't know where my woman My woman You are my woman Well, I need to know this is legit, for real Oh, on the backyard On the backyard What's that? The backyard You destroyed my green card now We cannot turn it down on the view Put your hands up Put your hands up Hey, see? Daddies... Don't just love their... Daddies don't just love their children every now and then It's a love without any myth It's a music? Fuck yeah It's a girl, huh? Four straight, country song Where are you from? Country song Where is it? We are from Brazil Oh, we're from... I'm from Virginia 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 You guys like Brazil, do you like Brazil? No Brazil! Brazil! Which place from Brazil is Brazil? Rio de Janeiro Rio, huh? Carnival! Carnival! Yeah! Carnival? Yes! Brincade! Real sick, huh? Jesus! I don't know Have you ever been... It's my second time being here How can I say if they're going to enter? Did you... You're going to get in? No You're talking Spanish in front of me I'm not recognizing... No, I'm Portuguese Actually, I'm Portuguese Portuguese Oh, really? Spanish is difficult You're Portuguese? No, I speak Spanish But I'm... Why do you speak Spanish? Because I work in a restaurant I'm a Portuguese I speak Spanish But I can't speak Portuguese Let's speak Spanish then What's your name? My name is Serena I speak Spanish Spena I don't know How long are you now? Keep back Sharin I'm from Brazil Oh, ok How old are you? Forty-three Suiza Suiza Como eu digo que ele é espanhol? Não, ele é espanhol Cara, o chefe chegou tirando o meu green card Suíça Quem perguntou? Suíça, o green card você perdeu Você perdeu o meu green card, cara Chegou a ideia toda torta aí, cara Eu quero um green card Oi, como você está? Olá, qual é o seu nome? Por que você me coloca no canelo? Porque eu enviço a minha mãe Minha mãe vê meus vídeos Porque eu sou do Brasil Eu só enviço vídeos do Brasil Onde você é? Eu sou dominicano Dinamarca República Dominicana Ah, então você é espanhol Vacation aqui? Não, eu moro aqui Você mora aqui? Não, eu gosto da República Dominicana Qual o seu nome? Crystal Como é você? Eu 19 Ah, então você é tão jovem Certo Ele tá fumando maconha Certo Olha essas magrinhas aqui Ah, tá viado Essas magrinhas do green card aqui Certo Certo Oi Olá Olá, onde você é? Eu sou daqui Aqui O que é esse seu vídeo? Eu preciso marcar com você Porque eu preciso uma green card Oh, você quer me marcar? Sim Eu preciso uma green card Não Não Não, não, não Só eu Só ele Qual o seu nome? Brittany, vem aqui Como? Brittany, você vai marcar um deles? Eu preciso marcar com seu amigo Porque eu preciso uma green card Eu vou pagar para você Não Não Por que não? Oh, seus amigos não gostam de mim Ah, eu acho que não Desculpa Você entrou nisso? Oh, o que? Eu estou levando fora aqui A mina queria Mas a mina empata foda do caralho Pô, eu ia salvar meu green card ali Mas a mina empata foda Conseguiu não? Tá, eu estou tentando o green card Ela gostou Ela gostou É o green card É o green card É o green card Mas você fala para pentear o cabelo? Pentear o que? Pentear o cabelo Pentear o cabelo Mas o green card está vindo Pentear o cabelo humilde Humilde, humilde, humilde Mas o green card está vindo O que é isso? É um cabelo É um cabelo O que? É um cabelo Um cabelo? Onde você é? Por que você me deu um vídeo? Não Meu vídeo é minha mãe Ah? Você bateu? Minha mãe? Minha mãe? Minha mãe? Ah, ela está escondendo Não 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 Desculpa Desculpa, desculpa Não pegue minha mão Por que? Mano Mano, estamos na procura do green card aqui, né? Estamos tentando Estamos tentando Mas está difícil o green card Green card é difícil Olha, essa mina é gata para caralho, fiado Mas será que ela tem green card? Minazinha que vai tomar ela e o green card É green card Mano, eu quero o green card, mano Então eu vou radulando para pegar o green card aqui, velho Nós vamos conseguir Green card nós vamos conseguir, sem maldade Vamos ver se nós achamos o green card aqui, velho Green card Green card Eu quero o green card Ah, os caras estão no green card primeiro que eu, olha lá Filha da puta Está na busca do green card, né? Hello there, the angel from my nightmare That's my boyfriend Ela tem namorado, falou que tem namorado Where are you, perfect Estão fumando É um, é um smoking Não é bom para a sua saúde Eu não estou fumando, é um smoking Oh, só a sua friend Onde você está? Onde você está? Onde você está? Eu estou, na verdade, do Miami Miami? Você fala em espanhol? Eu deve, meu nome é Fernandes Mas eu não Não é um bicho Você não pode fumar É um problema Não é bom para a sua saúde Eu não sou um bicho, mano Eu sou uma maia Eu sou uma maia, garota Como é que você está? Como é que você está? Eu não posso dizer a minha idade porque eu sou uma... Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? A hora que ela vem trazendo o nosso lanche nós perguntamos se ela tem green card Eu preciso de green card Eu preciso de green card Eu preciso de green card Se ela der um sorriso acabou Parece uma esponja É uma esponja Eu preciso de green card Eu preciso de green card Eu preciso de green card Diga olá à minha mãe Olá! Olá! É um famoso esponja Ele foi nascido aqui? É um famoso esponja É um famoso esponja É um famoso esponja É um famoso esponja Olha as esponjas Eu só assisti as minhas mãos Não, não, não É um esponja Olha as esponjas Olha as esponjas Eu não vou olhar os esponjas A esponja os esponjas É um esponja É um esponja Caralho, o que está acontecendo? O green card é isso A realidade do green card Mano Puxa Ele está rindo Ele chegou na mina sem dente Por causa do green card Mano, se a mina falar agora assim Eu tenho um green card E eu... Você não cava não, velho? Ele quer jogar poker aqui Vem ver se essa mulher nasceu aqui Não, não tem se ela nasceu aqui Por causa do green card, velho Toda hora A mulher já trouxe três amigos aqui São três green card Eu quero green card Você quer green card? A gente já pegou no peito dela Três e meia já Três e meia já Três e meia já Porra, green card Eu preciso de green card Eu não sei, eu estou louco Qual é a pergunta que você fez, pai? Você tem green card? Sim Eu sou americano Eu tenho dinheiro necessário Você vai ficar com piura Eu quero ficar com green card Eu quero ficar com green card Eu tenho um... Um alien? Um alien Sim Você liga com ele? Sim Todos no mesmo check Ou separado? Separado Separado